Quando eu me lembro do Krasberg, além da obra maravilhosa, genial e linda, porque o Krasberg, além de tudo, é uma obra bonita, linda. Quando vê o nome dele, vem, sobretudo, a luta dele pela preservação da natureza. Eu acho que é o artista brasileiro que eu vejo mais engajado nessa luta. Quando se lembra disso, se lembra do Krasberg. A obra dele é um grito, exatamente nesse sentido. Com a Casa d'Alva, logo no começo eu pensei, eu quero fazer uma exposição do Krasberg dando um foco a essas questões mesmo ecológicas, sabe? Porque a gente às vezes fica se policiando para falar disso, porque achando que é uma coisa panfletária, uma coisa muito batida, mas é por conta disso que as coisas são banalizadas, né? Porque a gente esquece, a coisa é tão banal que a gente esquece, né? E aí as pessoas vêm e vão fazendo a coisa e vão ocupando, vão destruindo. Pô, se você puxar um pouquinho da memória, ultimamente, só o que se tem visto, né? E ouvido é notícia e imagem dessa destruição que está acontecendo, seja em Maranguapes, seja em Fortaleza, seja... Seja, pô, onde você se vira, estão destruindo a natureza. Então, assim, aí essa exposição acho que vem num momento que mais importante do que qualquer outra coisa é... A gente, é mais importante do que até uma exposição de esculturas, eu acho que é essa floresta que a gente tenta criar, que representa o grito, vamos dizer, do artista e o grito de qualquer pessoa que tem essas preocupações, né? A gente concebeu como uma grande instalação que falasse desse grito que o Krasberg sempre fala nas suas entrevistas, que ele diz assim, se eu fosse gritar no meio da rua me prendiam, né? Como doido, mas então o meu grito é esse, é ressuscitar a natureza, é transformar aquele resto de natureza, aquela natureza destruída, nas queimas criminosas, quer dizer, é uma natureza que é literalmente morta, ou pode até dizer que é literalmente assassinada. Então, ele transforma isso em arte, em arte de uma beleza muito grande, quer dizer, a natureza grita através da beleza. Então, isso foi o que mais interessou na hora de pensar, né? De construir e de realizar essa exposição. Eu espero que o visitante, ele sinta a mesma emoção que eu senti na hora que eu vi a exposição montada, né? Porque quando a gente concebe, né, uma exposição, no caso eu estou falando agora como curador, eu pensei, vou fazer uma grande floresta, uma floresta linda, forte, vigorosa, dentro dessas questões todas que eu falei. Mas, entre você pensar e você realizar, aí vai uma distância, né? Quer dizer, quando eu terminei a exposição, eu fiquei todo arrepiado, né? Então, você imaginar que isso tudo foi achado, foi a natureza queimada, a natureza recuperada e a natureza transformada em arte, quando você pensa nisso, aí a coisa vem toda à tona, né? Toda essa emoção na obra, da obra, da concepção da obra, né? Do artista, que é um artista extremamente comovente. Então, eu acho que é isso. Eu espero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo. Eu espero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo. Eu espero que as pessoas sintam o que eu estou sentindo.